A primeira reunião de trabalho do Conselho Municipal de Segurança Pública aconteceu no auditório do Ministério Público de Pontes Lacerda. Presente, vários representantes da segurança pública do município. E em pauta, uma rápida avaliação dos trabalhos em 2019 e a apresentação de algumas modificações na construção do prédio do Corpo de Bombeiros e da Politec para se adequarem ao terreno onde estão sendo construídos. Um dos pontos destacados pelo capitão Maia durante a reunião é a construção de uma garagem para acomodar as viaturas da instituição. Mas o capitão afirma que está satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal de Segurança Pública. Toda a sociedade ganha com isso. É um terreno estratégico, literalmente destinado pelo prefeito e pela Câmara dos Vereadores em prol de todos os vereadores que juntos, juntos, eles se uniram juntamente com a Prefeitura, juntamente com o Ministério Público, Poder Judiciário e todos os órgãos de segurança pública a fim de poder tirar do papel essa obra de grande magnitude aqui de Pontes Lacerda e dos 10 municípios da circunscrição de atendimento do Corpo de Bombeiros. Quero agradecer a todos. Em nome de todos os bombeiros, a gente não tem palavras desse ícone que é nessa região, aqui da região de fronteira. Quando você chegou aqui, o senhor discutia, brigava, lutava por pneu de viatura, luva para trabalho e hoje luta por uma obra tão bonita, né? Exatamente. Quero valorizar os senhores da imprensa por registrar, literalmente, o nosso trabalho árduo, com nossas dificuldades, que são inúmeras dificuldades, com problemas desde materiais de consumo, que é luva de procedimento, falta de pneu, falta de viatura, mas graças a Deus, junto com os senhores, somos imbatíveis do Corpo de Bombeiros, para que a gente atender você, cidadão, com toda a qualidade possível, em todas as áreas que o Corpo de Bombeiros atende, tanto no atendimento pró-hospitalar, que é o resgate, quanto no combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros vai até o cidadão para salvar a sua vida e o seu patrimônio. O promotor de justiça, o doutor Frederico Ribeiro, que assumiu a primeira promotoria de justiça cível em Pontes Lacerda, se ausentará um pouco dos trabalhos do CONSEG, mas aproveitou a reunião para agradecer o Conselho de Segurança pela parceria durante os últimos anos. A gente se agradecer, a doutora Alice assumiu as suas funções como titular da primeira promotoria criminal e eu, as minhas funções como titular da primeira promotoria cível. Então, fiz um agradecimento público a todos os membros do CONSEG, da imprensa, de cada uma das instituições de segurança pública, dos órgãos públicos dessa cidade, o poder executivo, o poder legislativo e assumir o desafio de atuar na área cível. Uma das coisas que a gente percebe é que a promotoria de justiça sempre prezou por um trabalho transparente junto ao CONSEG. Sim, sim. Mesmo naquelas transações, os recursos que foram destinados, sempre com aval, deixo muito claro, dos nossos juízes, um comprometimento muito grande do judiciário também, mas nós sempre exigimos a prestação de contas desses valores. São feitas reuniões públicas, mensais, exatamente para que o trabalho tivesse esse respaldo. João Ramires, presidente do CONSEG, destacou o andamento das obras do Corpo de Bombeiros e Politec. Espera que, num prazo de 90 dias, as unidades possam ser concluídas, assim como agradeceu o apoio por parte da Promotoria de Justiça nos últimos anos. A gente está com 65% praticamente da Politec já começada, né, que a gente já fez a parte de alvenaria, já estamos fazendo reboque na parte externa, estamos fazendo a parte hidráulica hoje, acabando a parte de Pratimbanda, que é o acabamento do telhado, e breve, breve, nós estaremos com essas obras prontas. Eu calculo que em torno dos três meses a gente já esteja com a Politec pronta. E nesse intervalo de tempo, essa reunião foi justamente para isso, para se coordenar o restante que será feito em fora das obras. A parte de fachada do Politec e do bombeiro, a parte de visão das instituições, as duas áreas de desinfecção de viaturas, que são essenciais, por causa de ser bombeiro e Politec, e a parte de garagem a gente vai fazer, após fazer a terraplanagem do terreno e fazer todo o procedimento da obra. Então a gente está com esse problema, que a gente tem o recurso que foram destinado para nós, a gente já chegou no padrão deles, né, graças a Deus conseguimos alcançar o objetivo, que era fazer as obras. Se Deus quiser, a gente vai bater essa meta de gastar aquele dinheiro que foi destinado a acordar dentro do MP, o Poder Judiciário consegue, a Secretaria de Segurança Pública, então, se Deus quiser, a gente vai chegar no objetivo maior, que é terminar essas duas obras. Diante de todo o andamento desse trabalho, João, como que ficam as expectativas do CONSEG para esse trabalho, em parceria, inclusive, com a nova promotora que chega a Ponte de Lacerda? É, hoje eu a conheci, a doutora Alice, ela se propôs a ajudar o Conselho de Segurança, e o doutor Federico passou agora para a Cível, ele também vai estar junto com a gente, que ele é o baluarte desse nosso CONSEG, e a gente é referência, graças ao apoio que a gente tem recebido do Ministério Público e do Poder Judiciário, que é um trabalho transparente, a gente faz com amor, porque a gente gosta da cidade que a gente mora, e a gente tem aqui que parabenizar o CDP, a PRF, a Corpo Bombeiro Militar, a Politec, o Ciletran, Polícia Civil, Polícia Militar, que estão sendo, graças a Deus, trabalhando com o trabalho que a gente tem feito dentro das instituições, eles estão a reconhecer o nosso trabalho do MP, do Poder Judiciário e do CONSEG, através do trabalho brilhante que eles têm feito na Sociedade Polar Certo, todos os órgãos de segurança pública.